Em comemoração ao Dia do Artista, a Alerj prestou homenagem ao célebre humorista Geraldo Freire de Castro Filho, o Castrinho. Nacionalmente conhecido pelos personagens Cascatinha, do programa infantil Balão Mágico, na década de 80, e Geraldo, da Escolinha e do professor Raimundo, dos anos 90, Castrinho é um ícone do humor brasileiro, não só por sua atuação nos programas citados, mas por sua vasta carreira, iniciada em 1961 no Teatro Psicotécnico da TV Rio. Participou de programas ao lado de Chico Anísio e transcendeu os programas de humor, atuando em novelas e no cinema. Entre 1969 e 2021, foram 12 filmes, com destaque para O Xangô de Becker Street e Deus é Brasileiro. Com mais de 60 anos de profissão, Castrinho ficou emocionado ao relembrar sua trajetória e receber a Medalha Tiradentes, prêmio que dedicou a família e as pessoas que o acompanharam. Me recordo com mascarinha é do meu povo, graças a Deus, da minha mulher, 30 anos casada. Essa Tiradentes é uma honra muito grande, não querendo falar de política, mas talvez se a gente tivesse mais Tiradentes hoje, nós estaríamos mais sossegados. Ele foi um grande brasileiro, uma honra enorme receber a Medalha de Tiradentes. Castrinho também falou sobre sua relação com o Colégio Militar do Rio. Formado na instituição, chegou a compor o Conselho Diretor e preside a Associação dos Ex-Alunos dos Colégios Militares do Brasil. Não por acaso, a cerimônia contou com a participação da Banda da Polícia Militar. Minha relação com o Colégio Militar é uma relação que eu não consegui cortar um umbigo ainda. Eu sou muito ligado a eles, eu amo o Colégio Militar, eu sou uma pessoa que todo 6 de maio, aniversário do Colégio Militar, eu estou lá. A minha vida foi família, o Colégio Militar que eu sempre... Foi não, é? É família. Minha vida toda. E divertir, levar alegria para os outros, fé, amor, humor e liberdade. A solenidade foi presidida pelo presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, e pelo autor da comenda, o deputado Ottoni de Paula Pai. O parlamentar fez questão de exaltar Castrinho como um dos principais ícones da cultura e do humor brasileiro. Fatos que o fizeram ser merecedor de receber a maior honraria concedida pelo parlamento fluminense. O Castrinho, ele tem na sua essência, ele representa o humor, o humor faz a gente rir, faz a gente chorar, de alegria, claro. E Castrinho tem uma história muito importante na arte brasileira e nos honra muito. Nós que nos sentimos honrados em homenagear o Castrinho, pessoa maravilhosa, humana, representa a arte, o dia do artista, muito bem representado na noite de hoje.